Professores ganham facilidade na aquisição de habitações na IFH. Um acordo tripartidário foi assinado esta manhã entre o IFH, o Ministério da Educação e o Ministério das Infraestruturas, que vai permitir a aquisição de apartamentos em regime de venda e reserva de propriedade em condições especiais. Um acordo tripartido assinado pelo Ministro da Educação, pela Ministra das Infraestruturas e pelo Presidente do Conselho de Administração da IFH, que visa a criação de condições especiais para que os professores e funcionários do Ministério da Educação concretizem o sonho da casa própria. O protocolo visa facilitar a aquisição de habitação aos professores e funcionários do Ministério da Educação em condições de acesso que, de outra forma, poderiam não ter o acesso e em condições de custo favorável aos professores com custos mais baixos. Visa venda a prestações com reserva de propriedade em condições benéficas, em condições que minimizam os custos para os professores. À disposição da classe estão todas as habitações em estoque no IFH, um total de 1.200 espalhadas pelo país. A IFH tem habitações na praia, em Santa Cruz, em São Lourenço dos Órgãos, no Maio, na Boa Vista, em Santa Maria e em Espargos, em São Vicente. Portanto, temos habitações espalhadas em diversos conselhos do país. Todas estarão disponíveis no âmbito do processo. Portanto, à medida que vão sendo realizadas as aquisições, naturalmente, as habitações saem do estoque. Registamos um elevado número de professores interessados. Acreditamos agora com o firmar do protocolo e com o estabelecimento das condições que os professores já poderão obter junto aos escritórios da IFH, teremos um número ainda maior de manifestações de interesse. O ato foi presidido pelo primeiro-ministro. Ulisses Correia Silva reconheceu que a oferta é limitada, por isso prometeu, em conjunto com os professores, procurar melhores soluções para que, em especial, os que necessitam de casa própria, em boas condições de acesso e com dignas, possam tê-las e de forma facilitada.